Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estou aqui no Sniper Lite, bora jogar esse jogo aqui, bora, 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 bora Eu vou até pular aqui porque dá mais tempo não jogar aqui, é o jogo atualizado, ok, é Sniper Lite 5, bora jogar para ver como é que é esse jogo aqui, vamos experimentar Para quem não sabe, ele está no Game Pass, se alguém ensinar aí, ele está no Game Pass, beleza? Então bora jogar uma outra campanha aqui, nova campanha, dificuldade, atirador, dificuldade geral, atirador, cadete, civil, não Deixa aqui, chain médio, iniciar o jogo Vamos começar aqui para nós ver como é que funciona esse game aqui Muralha do Atlântico, vamos ver, vamos ver, vamos ver Eu dei o meu microfone, pessoal, do céu, deixa eu ver se está saindo o áudio aqui, ó, vem aqui, deixa eu ver se está saindo o áudio aqui Alô, som, som, tá Eu dei o bem sem querer o áudio, mano, que droga Nove Tem que liberar meu mouse, velho Nós esperamos o áudio de nossos garotos na RAF E quando eles começam o áudio, nós usamos uma distração na praia Sua equipe destrói as defensas do norte Eu neutralizo as defensas aqui, e procedo ao lado para o encontro com a Blue Viper, na cidade de segurança O que é que eu vou fazer? Quanto quente possível Eu não quero voltar para a praia e encontrar um lugar que está saindo com os alemães Se eles encontram a sub, antes de você derrubar esses armas, eu e minha equipe estarão ficando aqui Você é melhor Vamos ver qual é desse jogo aqui, vamos ver, pessoal Tá, o submarino Bem, essa é a nova deixa Lá, 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 bugou o jogo Tá, vamos lá Novo objetivo Ok 120 metros Preparou usar o binóculo 120 metros, parado Ó, dá até pra ver a arma que ele tá, mano Ó Tá com uma P5 Uma Glock Uma Granada Não sei o que que é É, tem esp... Tem duas esp... Opa Warman É, Bigano tem duas esposas e ainda não percebeu que acidentamente trocou as cartas na última vez que escreveu Neutraliza os dois, tá, beleza Mas naturalizar com, tipo assim, vou ter que naturalizar com a arma mesmo, será? B Mantenha o edículo sobre os inimigos para marcá-los Um, onde tá o outro, peraí Tem outro aqui, ó Tem dois Infantaria Infantaria Churka Atira Indiscretamente Em Gotas Da rua Espaço Quando estiver Mirando Para usar O som do senhor Cuidado Com os pulmões vazios Como que eu... Tipo assim, como que eu vou saber pra mim tirar? Duzentos Será que foi? Ficou bem na caixa de torácica dele Agora tem outro aqui Pelo menos... Subiram muito, deixa eu baixar um pouco Cê tá doido, mano Bicho, foi com o clube, não trazia o reforma E agora? Cê tá doido, mano Cê tá doido, mano Cê tá doido, mano Cê tá doido 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 tudo cá não tem ninguém mano o carro mas eu tinha outra que o outro aqui achei e eu vou matar na faca para não chamar atenção já é o catequedo ali primeiro vou calma 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 e já era já era um só localizar outra fica carregando esse negócio é ruim cara o pai da mãe de tensão na gente que você não tem noção cara o seu pegue por aqui o avô tá tá no tiro também só que não é vai já era haha o meio do meio tem mais gente agora aqui né tem que ir lá em cima agora o que é que é? o que é que foi a uma visão? o que é que não existe em austéreira claro, Berge já, mas não mais É desse jeito que eu gosto, cara Desse jeito Agora eu vou pegar aqui Pra nós localizar aqueles caras lá embaixo Nossa, mano Olha o jogo Um Tem outro Tem um carro Tem outro aqui Vou pegar tudo na sniper, mano Aqui, ó O negócio vai ser polêmico Se bem, dá pra me descer também Não sei Não sei, vamos ver Vamos ver se não tem mais gente lá embaixo Primeiro Mas se eu for aqui, eles vão me ver, mano Ó, tem três aqui, mano É só pegar aqui, ó Tem que ir na sniper, mano Caralho, não era na folha não, mano Come on, come on, come on That'll be where they're holding the resistance Got to get past these Nazis Please, get inside Please, get inside Got to get in there before it's too late Got to get in there before it's too late Oh You're my contact You're the desert ghost I should have known Good to see you Blue Viper Yeah, Leo Chose that code name, not me But they found us anyway In spite of all the codes Betrayed? Maybe I think so But I can't be sure They tried to make us talk And when we wouldn't My God They killed the whole town Everyone All Not much more to go now Target's nearly in sight Target's nearly in sight Can hear voices through those walls Should focus Get an idea of their position Stuck up on supplies as well ImmLDC Stuck up on supplies as well Sw predicts Spend Spend Obrigado. 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 Ótimo. É pessoal, que joguinho top hein cara. Ta louco mano. Cara, eu sou tipo... Um cara que eu gosto muito, muito. De ver a história da Segunda Guerra Mundial, cara Eu já assisti um monte de documentários Essas coisas de jogo, assim, pra mim, cara Eu acho louco também de jogar Então, pra mim, foi encantador Eu nem sabia que jogo era uma história Que contava as postas Da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Nem sei se é também Nossa Olha lá os caras, mano Acabaram com meu navio, mano Vamos acabar com eles agora, vamos ver Objetivo, de volta a operação Destrua os pilares Encontra a fonte de energia do radar Um Carro Dois Três E o carro Pessoal, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal Até o próximo, falou Eu não sei, fui Vamos continuar essa saga aí desse game Que tá da hora pra caramba, beleza? Até o próximo, tchau Falou